Sex Education chegou à sua temporada final, eu não acredito nisso até agora. E nós aqui, que já enaltecemos essa série de tão maravilhosa que ela é, não poderíamos deixar de falar de como ela é incrível. E mais, de como ela vai fazer falta. Olha, a gente ama Sex Education tanto quanto Greta Gerwig botou, não um, não dois, três pessoas do elenco no filme de Barbie, tá? Três. A gata falou, maratonou as séries, falou, não, quero todo esse elenco cheiroso e lindo aqui no meu filme. Mas a gente fica muito feliz pelo destaque que as pessoas muito talentosas desse elenco receberam por conta da série, mas também por tudo que Sex Education representou nessas quatro temporadas que vieram, né? A gente já fez um vídeo aqui no Entre Amigas contando com detalhes como surgiu a série, que é, surgiu da mente da roteirista Lori Nunn, a gente falou tudo sobre isso, como foi o processo criativo, por que que é tão importante falar de sexo sem tabu? E aí você pode conferir aqui no card ou no link da descrição, mas nunca é demais reforçar todas essas questões, porque as discussões que essa série trouxe são tão variadas, é tão legal, é tão legal que tudo é sobre sexo, mas é tudo sobre, sexo é sobre tudo, sabe? Acaba sendo, tipo, a ausência de sexo acaba, tipo, fazendo parte da conversa também, sabe? Você ser assexual faz parte da conversa, que é um negócio assim, tipo, ninguém fala sobre isso, todo mundo foca tanto no desejo, né? E a série, ela não tem tabu mesmo, assim, ela não tem medo de questionar e de falar, eu não sei, mas vamos aprender? E que é basicamente como seria um mundo melhor. Exato, e ela normaliza essa conversa, né? Porque às vezes a gente põe tantas camadas pra falar de sexo, e sexo é sempre relacionado, muitas vezes, ai, sexo é putaria, e sex education mostra como uma coisa normal do nosso dia a dia, porque é isso, certo? Faz parte do seu próprio conhecimento, você se conhecer, entendeu? O sexo tá ali junto, entendeu? O sexo é muito mais ali uma questão de você estar aberto, você vê em todos os personagens, vários personagens que eram retraídos, e que como isso afetava as pessoas à sua volta, e de como você se abrir pro mundo, pra si mesmo, se conhecer, ajuda a você a ser mais feliz, basicamente. Exato, então assim, use exemplos de sex education, assim, a série, caso você ainda não tenha assistido, caiu nesse vídeo, ela é muito boa pra você se libertar de certos dogmas que você tem na sua cabeça em relação a isso, mas acho que mais importante, mais não, né? Tão importante quanto a gente falar de sex education em relação a todas essas discussões incríveis que ela traz, é uma série de encher os olhos, tecnicamente, não só pela putaria, mentira, não é putaria, eu acabo de falar aqui, mas sex education, quando você vê uma cena, um frame da série, você baixa o olho e fala, puta, é sex education, muito por conta do figurino, da fotografia, do cenário, a ideia inicial era como eles fizessem um colégio americano dentro do Reino Unido, mas que isso fosse uma coisa meio que global, pra todo mundo conseguir se identificar, assim, então ela tem um visual que é maravilhoso, você vê a casa dos personagens nessa temporada, nessa temporada não, ao longo das quatro temporadas, parece que eles vivem nos anos 70, e aí você vê a roupa do meu professor, ela tá nos anos 80, mas aí todos eles estão com seus smartphones, e eles têm rede social, têm os tablets, então ela é uma série que ela quer ser atemporal, e ela quer ser quase que uma série global, assim, pra todo mundo conseguir se identificar em algum ponto, e tecnicamente, sério, é linda, é linda, e é bom por essa série, porque tem um roteiro bom e é linda, né? Ah, eu deixei um parênteses aqui, sem esquecer, de trilha sonora de Sex Education, que sempre tem uma pérola, atrás da outra, sempre tem uma música, você fala... Nossa, é maravilhoso, é maravilhoso. É maravilhoso, até o Sid Barrett tocou, eu fiquei muito feliz. Assim, a gente já enalteceu essa série lá naquele vídeo, já falamos aqui um pouquinho, mas agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aquela lupa, entendeu? Nos acontecimentos da quarta temporada, sabe? Porque assim, depois do fechamento do colégio Mordeu, a grande maioria dos estudos, eles mudam pra outro colégio, que é o Cavendish, que ele é um colégio diferente, né? E o grande objetivo do Oates, nessa temporada, é formar a sua clínica de sexo nova. Enquanto o Eric, ele também não... Ele tá preocupado que ele não quer sair mais um dos excluídos, entendeu? Ele quer se enturmar mais. Enquanto isso, também, a Maeve está aonde? Lá nos Estados Unidos, e a Amy se encontrando na arte, é claro, e temos mais novos personagens, que são maravilhosos. Então, vale dizer que vamos comentar os acontecimentos dessa temporada com alguns spoilers, né? Que... Pra fazer, assim, um... Um completo. Um análise 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 completo. Mas eu quero começar falando do começo, pois as aberturas de cada episódio são, assim, é quase uma cold opening, sabe? Porque ela pega uma historinha separada, que eventualmente vai ser retomada, mas é quase uma narrativa separada ali, e o lettering da série, eles colocavam ela, tipo, misturada a cena, assim, a pessoa, assim, junto no cenário, né? Eu sei usar o After Effects, gente, e a pessoa foi lá. Em teoria, eu sei como fazer aquilo, eu nunca tentei, mas em teoria, eu sei como faz. É difícil, você tem que ter muita paciência, mas ali eles têm dinheiro, eles têm dinheiro. E ficou maravilhoso. A cena que a mulher, tem um episódio, que a senhora, ela está precisando de lubrificação, e aí ela vai na cozinha, e aí ela pega um azeite, sem saber que era um azeite com pimenta. E ela passa lá. E aí a cena, tipo, termina com ela jogada no chão, aí aparece o Sex Education, meio misturado com o azeite ali, que está misturado. É maravilhoso. Agora, vamos falar de outra coisa, que assim, a Paty falou ali rapidamente, né, sobre o elenco, mas eu acho que vale a gente falar um pouquinho mais sobre eles, porque essa temporada, como eles se aprofundam nos personagens, assim, gente, é um mais maravilhoso que o outro, assim. Pra mim, até assim, quando a gente pensa na série inteira, eu sempre, assim, destaco muito o Eric, pra mim, porque ele foi um personagem que ele evoluiu muito desde a primeira temporada. Mas cada um ali, eles entregam uma atuação, uma performance, que você, é difícil você distinguir o personagem do ator o tempo inteiro ali. E é tão maravilhoso, eu acho que nessa temporada que a gente teve, a Maeve, né, ela teve uma jornada um pouco mais triste, um pouco mais profunda, assim, você vê como é muito bonito o personagem, ele não precisa chorar pra ele estar triste, ele não precisa, né, ele não precisa fazer um escândalo, ele não precisa fazer bocas, ele pode só estar triste. E assim, até o Oates também, ele se desafiando, ele com raiva, ele é um personagem que toda vez que eu olho pra ele, eu dou risada, assim, a cara, ele consegue fazer umas expressões que são maravilhosas. E ele evolui, desevolui. Exatamente, né? No episódio eu falava, não é possível que essa história vai terminar com esse menino sendo assim, aí depois... Ah, exatamente. Acordou com a vida, mas é... O Oates é um personagem difícil, o personagem difícil. Ele é um personagem difícil, mas eu adoro ele, eu não consigo, porque a gente é muito assim também, a gente evolui, a gente vai e volta, né? É, não é assim que você entendeu que estava errado que você consegue... Ah, não, agora é que realmente você é uma pessoa melhor e nunca mais vai acontecer. não, você vai realmente... O diferencial é você ter a consciência daquilo. Exatamente. As coisas fazem parte da sua personalidade, só que você precisa aprender a lidar com você mesmo. E eu acho que a série meio que vai por ali, assim, então, amigo, de novo, repensa. O que você fez? Pede desculpa pro seu amigo. Justiça pela minha Ruby. Tadinha da Ruby. A Ruby merecia mais. Merecia mais. Merecia mais. Merecia. Que ódio. Justice for all. Mas antes de continuar aqui este vídeo, eu quero perguntar. Já deixou o seu xixê like aqui? Você, minha mãe, que está assistindo, já apertou o botãozinho do like? Mas, você está aqui assistindo, não conhece o Entre Migas? Quer saber quem é cada uma dessas bagunceiras aqui? Por favor, seja bem-vindo ao nosso humilde canal, aqui é o Entre Migas. A gente pode entrar. Pode ser. Pode entrar. Pode, né? Tira o sapato ali na porta pra não ver poeira, entendeu? Estamos aqui pra recebê-los com muito amor. Miga, para nós. É uma palavra sem gênero, então todos são migas. Oates é miga, Erika é miga, Maeve é miga, Amy é miga, nós todos somos migas e a gente quer criar um ambiente seguro e bonito e legal assim como Sex Education, certo? Sim. Mas, voltando aqui, eu acho que a gente vem falando dos personagens, a gente fala muito desse crescimento e dessa evolução, desevolução do Oates, da Maeve, mas pra mim teve dois grandes destaques nessa temporada, arcos que foram muito bem construídos e um deles, pra mim, dessa temporada foi o arco da Amy. Amy que tem um momento emblemático ali nas outras temporadas, né, que ela sofre um abuso dentro do ônibus e a gente tem aquela cena muito poderosa que são todas as meninas se juntando. Sex Education é feita de cenas poderosas e cenas que não precisam ser uma coisa gigante e explosões e coisas pra te representar alguma coisa. O arco da Amy nessa temporada, a gente vê essa pessoa que tá tentando se reconstruir e é engraçado porque a Amy é uma personagem muito doce, ela é uma personagem muito lúdica então ela tá entendendo como ela mesma e a gente sempre fala disso aqui dentro de migas o quanto o poder da arte é importante o quanto você conseguir se identificar com alguma coisa entender o que você gosta o que você não gosta você não seguir o que os outros querem que você faça eu acho que é justamente isso que vem acontecendo com a Amy nessa temporada ela se descobre sexualmente falando né, em relação ela se sente mais confortável com algumas coisas mas ela se descobre como mulher de novo ela entende o que faz bem o que não faz como ela vai passar por essa jornada de cura assim, então e é um jeito muito bonito quando a gente assiste assim, é um jeito muito poderoso como a gente falou sem ser ela não precisa contar não precisa gritar não precisa chorar ela tá nessa jornada de reconstrução e a cada episódio a gente vai vendo ela subindo um degrau assim, então quando eu me vi chorando emocionada porque ela tava dentro do ponto de ônibus com a calça jeans e ela ressignificando tudo aquilo fala cara, o poder do roteiro dessa série da atuação da atriz também que foi um negócio assim ela conseguiu entender o tom que ela poderia dar pra aquele momento da personagem é muito profundo assim, aquela coisa que quando a gente para pra analisar a gente fala nossa, isso me bateu muito mais do que eu imaginei que bateria assim então é a Amy pra mim é nessa última temporada eu saí pensando nela estou pensando ainda ela é uma das minhas personagens favoritas e é isso que você falou por ela ser muito doce o primeiro instinto é achar ela é boba ela não tem uma profundidade nela e você vê ela desenvolvendo isso da maneira dela ela se encontrando ela buscando ela desenha lá o melão dela maravilhoso e depois vai encontrar uma forma de expressão mais aprofundada que seja que seja exatamente aquilo que ela quer falar que ela consiga se expressar isso é muito bonito e também se não foi ali no desenho fotografia tem milhares de coisas que você pode buscar sabe como você vai conseguir falar aquilo que você quer aquilo que ela precisava berrar e ela não conseguia é muito bonito é isso uma foto é um berro uma foto é um grito assim então e uma das frases mais legais que eu sinto que a Amy deu quando ela começa a se relacionar ali com a Isaac e aí eles entendem ele me faz me sentir inteligente ela é inteligente é isso cada um é inteligente a sua maneira então eu acho que é isso que a Amy mostra e vocês também têm ter isso na cabeça todo mundo é inteligente você não vai colocar um peixe pra andar de bicicleta entendeu então você tem que encontrar o que faz sentido pra você e aí não poderia deixar de destacar todo o arco do Eric Eric pra mim agora terminando a série pra mim ele é um dos meus personagens favoritos de séries da vida sim da vida tudo é muito mérito do Nikut Gatwa porque eu acho que ele puxou pra ele assim esse personagem ele trouxe muito dele né você vê como vai evoluindo e ele é um personagem que mostra ele mostra tantos lados é tão bonito é sexualidade é cultura queer é religião é amizade com uma pessoa branca privilegiada que nunca pensou que eles tinham diferenças ou não queria tocar nesses assuntos por medo sabe a relação dele com o Oltz pra mim foi um momento muito interessante assim tipo de você colocar em jogo uma diferença que claramente estava ali mas que o Oltz se botou num papel de tipo de se afastar pra não questionar porque estava bem entre eles não deixava estranho as coisas não quero entrar é tipo por que que eu vou colocar um negócio aqui eu vou criar um empecilho eu vou falar coisa errada que é o ponto dele também tipo é isso ele fica com medo porque né o mundo é muito mais complicado do que uma simples amizade entre duas pessoas o mundo torna aquela amizade simples complicada assim e aí eu acho eu achei que a série colocou isso de uma forma muito verdadeira toda a descoberta dele da cultura queer é linda assim ele tipo porque ele termina o relacionamento na temporada passada falando não tem tanta coisa pra eu descobrir só que aí você coloca um outro lado que é o da religião que é completamente inesperado porque é um negócio que é tirado das pessoas queer justamente tipo como se sabe a religião a fé fosse algo proibido e o que a série faz ali pra colocar tipo não você pode ter fé tipo você pode isso pode fazer parte da sua vida isso faz falta pra muita gente sabe eu não sou uma pessoa religiosa e me tocou profundamente todo esse lado porque é isso como que você tira isso das pessoas sabe como você fala de amor de aceitação de ajudar e você simplesmente nega esse lado pra uma parcela enorme da população que fica carente de preencher esse espaço sabe de achar que não pode de achar que é proibido de achar que tem que abrir mão dos seus pecados pra fazer parte disso nossa eu achei você tem que escolher um ou outro né um ou outro e eu achei muito significativo achei lindo ele que tipo todos os sonhos que ele teve assim foi tudo muito bem construído porque a série ela nunca foi realista ela sempre foi uma quase uma fábula né e aí como eles colocam essa descoberta religiosa dele é tão bonito ela vai acontecendo aos poucos e ele vai tentando entender dentro dele mesmo aquele chamado que é o que fala tipo eu estudei em escola católica e falava muito de vocação de você ter um chamado que é além de você e eu achei tão lindo ver isso dessa forma sabe nossa e uma forma que a gente se relaciona assim porque às vezes é sempre muitas representações de religião são isso essa a gente vê essa coisa pecaminosa o que a gente não pode o que a gente não deve é sempre pra um lado ruim abre isso de uma forma assim quando eu confesso que eu tava eu tava vendo o roteiro eu falei pra onde que eles vão levar essa história e eu o pessoal já tava acontecendo as coisas eu tava achando bonito mas eu falei gente o que vai acontecer qual o momento que vai ter o bom e o ruim e aí chega no final e você fala é isso não existe é tudo cinza tudo não existe ah isso é bom isso é ruim tipo o final foi o melhor jeito possível dele olhar e falar não eu vou viver a fé do jeito que eu acho que ela deve ser vivida porque ela tá dentro de mim então eu acredito nisso então eu falei cara sério é uma das melhores uma das melhores resoluções em relação a religião que eu vi assim em tempos eu acho que assim normalmente quando a gente lida com esse assunto e religião tudo que eles até pincelam é sempre afastando é sempre o preconceito ali é muito bonita a forma de aproximar não só aproximar o Eric da religião como aproxima nós também a gente compreende por que ele acredita naquilo a gente compreende por que ele escolheu isso pra vida dele sabe assim então a forma toda a representação disso é muito bonito é muito bonito é assim porque a gente pensa muito no cerne da religião o cerne da religião é amar o outro entendeu é você seja quem você é e amar o outro entendeu então assim é o bonito da religião sendo representado em sex education sabe eu achei muito muito foda e me lembrou pose no sentido de você dar finais felizes pra essas histórias e não é algo que é irreal porque é muito simples olha como a gente poderia chegar nessa solução olha a igreja chegando lá na festa e falando não a gente quer ser mais aberto a gente quer ter mais conversa sobre isso bora pronto resolveu sabe o que era um problema se resolveu com aceitação com conversa é tão simples que parece que é mentira sabe que parece que é ah não não faz sentido que tem gente que não gosta quando as coisas ficam positivas sabe mas é porque é muito simples eu acho que agora entrando até aqui eu não falei antes mas falando do elenco novo que foi adicionado em sex education eu amo como a gente vem de um mundo onde todo mundo tem que ser colocado numa caixinha você é hétero você é trans sabe assim você é essa caixinha você não existe conversa entre as caixinhas não existe flexibilidade em nada disso e eu amo como em sex education eles não colocam ninguém dentro de caixinhas todo mundo pode sentir atração por quem quiser nós temos novos personagens que são trans e a principal característica deles não é ser trans eles são outras coisas a gente vai falar sobre trans mais pra frente quando a gente já está na temporada entendeu então pra mim isso é muito perfeito dentro de sex education e eu amo essa quebra de estereótipos quebra de estereótipos quebra de caixinha você não tem que ser uma coisa só na sua vida você é aquilo e pronto acabou você não pode sair dentro dessa caixinha todo mundo em sex education eles são eles mesmos entendeu independente de quem eles forem é maravilhoso isso exato na vida real todo mundo é complexo todo mundo é multidimensional todo mundo fica triste todo mundo fica feliz todo mundo fica frustrado todo mundo tem as suas questões então eu acho que você cada vez você naturalizar isso como a Ana falou a gente vê quase como uma fábula porque o mundo deveria ser assim é normal eu quero poder conversar sobre isso e tá tudo bem então isso que me conforta quando eu vejo o sex education você vê esses pedaços de história assim que vão se encaixando e não são necessárias quando a gente fala sobre sexo o sexo é uma coisa universal entendeu então assim tá tudo bem vamos conversar vamos tratar isso com naturalidade inclusive em relação aos personagens mas eu tenho um ponto negativo que a gente tava até discutindo aqui antes de gravar porque as minhas amigas não concordam e eu não estou falando sobre a jornada do personagem eu estou falando com a resolução que deram pra ele porque eu acho que pra mim o único ponto que eu fiquei meio hum nessa temporada foi o arco do Adam porque eu achei que ficou meio jogado eu o que eu senti ele teve um super crescimento na terceira temporada ele também se entendeu como um personagem bissexual teve todos os problemas ali com o pai dele e tal mas eu acho que os roteiristas não sabiam mais o que fazer com ele do tipo a gente precisa ter um crescimento pro Eric ele não pode estar perto do Eric porque enfim inclusive tem uma cena muito linda entre os dois ali né os dois se reconciliando e tal mas ele fica 100% separado do elenco do núcleo principal da série 100% existe um momento que eles se encontram e aí ele tá naquela fazenda então assim todos aqueles episódios dele evoluindo como uma pessoa na fazenda se você resumisse isso em um episódio de uns 20 minutos focado nele funcionava porque falar ele voltou a falar com o pai a mãe isso que é bonitinho mas eu achei que ele ficou meio perdido nessa temporada eu gosto do crescimento dele eu acho bonitinho mas eu achei que os roteiristas falaram putz o que a gente resolver aqui ah vamos botar vamos largar ele lá pro outro lado lá e aí ele cresce lá o resto mais legal vai ficar aqui foi o meu sentimento não concordo eu acho que precisava ele tinha menos pontas pra amarrar mas ele ainda tinha questões ali pra resolver e eu fiquei feliz que ele se encontrou e se aceitou e é bonitinho eu sempre fico feliz de olhar a cara dele e eu gosto muito que ele eu também adoro ele ele e o ator que faz o pai são muito parecidos eu não aceito que eles não são parecidos toda vez melhor cast de todos os tempos não é? agora que o pai tava assim mais desconstruído se cuidando mais aí tinha umas horas que ele tava com o cabelinho mais ajeitado você fala é o menino feio oxi mas eu gosto do arco dele que uma coisa é ele admitir pra ele mesmo admitir ali mas outra coisa é ele mostrar pro mundo quem ele é entendeu? e até que você vê no início da temporada ele ainda tá muito reservado ele ainda tá daquele jeitinho dele e eu acho linda a cena que a primeira vez que ele anda a cavalo ali é linda aquela cena linda então eu acho que é uma evolução pessoal dele mais interior dele é só pra ele chegar e falar sou bissexual pra uma mulher que ele tá interessado é porque ele podia muito bem negar aquilo sabe? e aí agora era fácil e aí eu acho que tem até uma questão de porque bissexualidade geralmente é muito apagada as pessoas têm mania isso dentro da própria comunidade é muito difícil você lidar com essa questão é muito difícil você falar e ali ele tem uma cena muito importante de falar ó meu ex chamava Eric foi um amor muito grande eu sou bissexual e aí? eu achei muito linda essa parte pelo amor de Deus não estou falando isso achei perfeito estou falando que eu achei que eles resolveram poderiam ter resolvido isso de outra forma de uma forma mais criativa não sei mas foi a solução foi ah vamos jogar ele lá pro outro canto ele aparece de vez em quando numa cena na fazenda então assim enquanto todo mundo na escola poderia estar lá fazendo um monte de coisa eu achei que o arco dele ficou meio jogado eu queria só pra finalizar antes que eu tinha até esquecido falar da Jean que é a mãe do Ores também que é super importante que eu acho que isso é legal que a gente fala de sex education quando a gente pensa em uma série de adolescentes né a gente tem personagens adultos muito importantes também então ela está nesse momento de maternidade que muitas vezes é romantizado na ficção e é você ver uma maternidade real assim que a pessoa está com dificuldade ela não sabe se volta ao trabalho e quando volta se sente mal porque voltou mas aí entende qual é o seu papel como mulher enquanto mãe então acho que existe essa discussão assim é muito importante e a Guilherme Anderson dá uma profundidade assim absurda assim porque nas outras temporadas a gente sempre via a Jean perfeita impecável maquiagem impecável roupa impecável ela sempre era aquela mãe meio sabe exalava sensualidade não sei o que e aí você vê ela desconstruída agora ela com a irmã ela entendendo eles colocando várias profundidades ali toda essa parte então assim olha e depois dessa conversa toda sexo education tem o nosso selo miga de aprovação vou começar falando que sim claro tem meu selo eu acho ao contrário de patrícia belbel eu não sou o público das séries adolescentes assim eu tive minha fase na adolescência e agora não são o tipo de histórias que eu consigo me relacionar pela linguagem só que eu acho que sexo education ela é uma série adolescente que ela não deixa de ser adolescente mas ao mesmo tempo ela é acima de tudo muito humana e aí ela vai lidar com inúmeras questões ela coloca questões em pauta ali ela coloca os personagens às vezes servem a certas questões que ela precisa tratar pra conversar com o público que tá assistindo mas eu acho que ela faz isso como a gente falou de um jeito que é dramaticamente satisfatório que é esteticamente criativo ela nunca esquece o sentimento ela nunca esquece o sentimental a conexão que ela cria com aqueles personagens com os próprios atores criaram porque eles estão há quatro anos passaram por uma pandemia passaram por diversas questões e você vê eles muito à vontade ali pra encerrar essa fase na última temporada e eu fico muito feliz de ter assistido Sex Education acho que eu chego ao final da quarta temporada assim ela trouxe muitas coisas boas pra minha vida vou pensar nela ela vai ser uma série que eu vou levar comigo eu tenho certeza muito obrigada Sex Education leva o meu selo também eu concordo com tudo que a Ana falou e eu acho que assim Sex Education foi uma série que me fez pensar e repensar muitas coisas sabe é uma série que você você pensa muito sobre a sua vida é a forma que você enxerga as coisas e ele quebra muito o tabu de muita coisa que você mesmo tinha eu própria tinha entendeu e isso eu acho que é primordial a gente vê isso numa série adolescente que a gente está acostumado com série adolescente tipo sei lá uma das últimas que tiveram que a vamos dizer assim a mais básica vamos dizer Riverdale entendeu a gente está acostumado com outras coisas de adolescente eu nunca é um exemplo que você dá também né Bilbel Riverdale eu nunca eu sei que eu assisto mas assim é tipo comparar super natural e sucession assim mas o que eu quero dizer vamos pensar assim Deus se sabe coisa adolescente que eu assistia mais adolescente mesmo é muito diferente de tudo eu acho que ela é diferente inclusive de séries adultas ela é diferente de tudo e qualquer coisa que faça a gente repensar sabe assim que faça a gente analisar que faça a gente olhar pra nossa própria vida a gente repensar coisas merece um mérito muito grande então leva um selo gigantesco meu aquilo pode colocar um selo bem grande de assim enorme na série ó na cara dela pá na cara dela mas eu acho as minhas migas falaram muito aqui sobre essa parte emocional e eu concordo um milhão por cento com tudo que elas falaram a gente tem que lembrar também que Sex Education leva o meu selo já deu spoiler aqui obviamente né nossa que surpresa mas é uma série de comédia então assim a gente está falando tudo sobre essa profundidade é verdade sobre a emoção aquela coisa mas é uma série essencialmente engraçada é uma série né escrita como uma comédia ela é uma série que te diverte ao mesmo tempo que te faz refletir então assim você ao mesmo tempo está chorando está rindo está refletindo então é uma série que ela é muito importante justamente por isso ela trata essas coisas não é como uma coisa séria e pesada e é uma coisa um tema não ela trata com tanta naturalidade que você está rindo você não está nem percebendo o que está acontecendo e de repente você começa a pensar naquilo e eu tenho uma questão aqui com Sex Education que eu nunca vou entender que rolou com essa série nas premiações porque para mim não faz sentido essa série não ter sido indicada não faz não faz e aí eu não sei se vocês sabem aqui uma fofoca fan fact Netflix ela fez campanha e tal não rolou na indicação do Prime Time Emmy que é o Emmy principal e existe o Emmy Internacional o Emmy Internacional é o Emmy que as novelas da Globo concorrem sabe e aí indicaram Sex Education no Emmy Internacional aí ganhou aí eu falei ah Netflix tem uma vergonha na cara que aí você o The Crown pode ganhar o Prime Time Emmy e o Sex Education tem que ir para o Emmy Internacional tudo errado assim eu fico triste por ela não ter sido uma série mais reconhecida até digo de público mesmo assim eu acho que num primeiro momento ela foi muito falada aí já não sei se por conta de demora nas temporadas o que aconteceu o hype de Sex Education foi caindo mas é uma série que eu assim tenho um apreço muito grande eu gostaria muito que mais pessoas conhecessem essa série foi a importância de tudo que a gente falou e gente essa foi a nossa despedida do Sex Education não acredito até agora que acabou eu não acredito eu vou ter que assistir eu vou assistir só por causa dele só por causa dele mas gente essa despedida não está completa sem vocês deixarem aqui no comentário o que vocês acharam entendeu o que vocês acharam dessa última temporada vocês acharam da série e assim você que não viu gente vai agora corre desliga aqui corre vai lá na Netflix e assiste essa série que todo mundo tem que assistir Sex Education selo 100% miga de aprovação entendeu 100 milhão por cento incluindo selo na cara teve até selo na cara selo na cara é muito selo na cara e dedinho no like um beijo até o próximo vídeo tchau tchau